Olá pessoal, bem-vindos a mais um outro tip, aqui no Betopédia, fala-vos o Pedro. Vou lançar aqui o jogo entre o Braga, que visita o Dragão, frente ao Porto. O Porto perdeu em casa, no Dragão, frente ao Atlético de Madrid. Caiu a tip que lancei, mesmo em cima, foi um pouco de sorte à mistura. Ela estava apetecível na altura, notou-se mais uma vez a facilidade com que o Porto criou oportunidades do golo. Foi um bocado injusto o resultado, pouco enganador. E o Porto, na minha opinião, foi até a equipa portuguesa com melhor prestação barra exibição. Em termos de rendimento, acho que foi a melhor equipa portuguesa na Champions. E, portanto, pronto. Agora, passando à frente para este jogo, o Porto vem para aqui com uma vantagem de dois dias de descanso. O Porto, normalmente, reage bem aos sabores da Champions. Na última jornada, passou a ferro o Porto imunense. Enquanto que o Braga vem aqui, vem aqui depois de um empate, frente ao Estrela Vermelha. Antes venceu o Esturelo, tinha vencido o Guizala. O Braga tem vindo a fazer golos com facilidade, mas com o Esturelo só não sofreu porque não calhou. Sofreu com o Guizala e vai sofrer agora. À partida vai perder este jogo, porque menos dias de descanso. O seu plantel não é tão extenso. O Carvalho vai fazer aqui mexidas. Mas espero aqui é golos dos dois lados. O Porto já tem vindo a tremer bastante a nível defensivo. Não sei como é que está o Pepe, fisicamente. Sinceramente, não sei como é que reagiu. Foi um jogo tão intenso. E há que esperar aqui golos nas duas balezas e um grande jogo de futebol. Por isso vou lançar aqui um mais de três, a dois dezenove. Se houver apenas três golos, a aposta é devolvida. A aposta só é ganha, se houver quatro. Está mal, porque como eu espero um três a um para o Porto, lanço este tipo. Grande abraço.